Muito bem, Sr. Edilson, estamos de volta mais uma vez com o Rádio Semana. Agora não estamos. Não estamos, né? Rapaz, nós estamos tão bonitinhos, agora eu estou vendo. A sua camisinha toda listadinha, a minha toda listadinha. É, eu vou te falar, nós dois são muito bonitos, né? Vai ser bonito assim, longe, lá longe. Nossa, Cali, nós só ficamos bonitos quando fazemos coisa errada. É, a mulher fala, bonito, né? Edilson, nós estamos falando em crise, antes de eu entrar na questão política de Caratinga, eu estive conversando e você de vez em quando parece que conversa com você amigo de várias pessoas que trabalham nesse ramo imobiliário em Caratinga. Rapaz, a pessoa estava chorando tanto, eu fiquei até preocupado, sabe? Vou falar, tem 90 dias que eu não vendo um imóvel. Parece que a coisa assim, deu uma esfriada. Falei, e agora deve ficar pior, porque agora está chegando no final do ano. Sim. O café aqui seria, né? A mola propulsora da economia já acabou a coleta. Aqueles que têm café hoje de estoque é uma minoria, que vai esperar preço, não vai vender agora, né? E também não estão investindo, estão pagando as contas. Parece que o mercado imobiliário de Caratinga também, aliás, no Caratinga, a gente fala em Caratinga, a gente vive aqui, né? Mas aqui em Belo Horizonte também a coisa está feia, o que tem de placa de alugas se vende, vende-se alugas, é brincadeira. Só falta agora começar assim, empresta imóvel. Um bom ramo hoje é você montar uma empresa de produção de placas, alugas se vende, o mercado está aquecido. E de lenço, né? Para chorar. Muito bem. A gente ri de piada. Mas a gente fica muito preocupado, porque é um setor que prega demais, né? Socialmente é muito importante para a cidade, quando o setor imobiliário está aquecido, porque é construção, reforma, pintura e uma série de coisas e funções, né? De profissões que estão envolvidas no mercado imobiliário. E com essa situação, você acaba afetando toda a economia do município. É menos imóveis que vende, é menos pedreiros trabalhando, serventes, bombeiros e etc, etc, etc. Eletricistas. E falta de cliente no nosso começo. Pedro Gilson, agora vamos voltar para o município. No próximo início do mês, agora, eu não sei precisar a data, porque a eleição de 2016 é no dia 4 ou dia 5? Não, agora estou em dúvida, rapaz. Até o modo de número eu não sou muito bom. Por isso que eu não ganho na minha casera. Eu tenho aqui um celular que o Jorge Magalhães costuma dizer que não vale nada. Eu vou provar para o Jorginho do Michidin que vale, porque o Jorginho gosta de menosprezar o meu celular. Fala aqui, tem calendário, viu, Jorge Magalhães? Então, ano que vem, senhor Edilson, outubro, o domingo, o primeiro domingo, dá dia 2. Então, dia 2. Então, dia 2 de outubro, agora, termina o prazo para as pessoas que querem disputar as eleições de 2016 se filiem em algum partido. E parece que está uma brinca danada aqui em Caratinga para o tal de comissão provisória. O nego vai a Belo Horizonte, toma o PDT do outro, o outro toma o PTB do outro, o outro toma o seu quê do outro. E é o partido tal que todo mundo esperava que tinha uma comissão provisória. Hoje, um deputado que é mais amigo de alguém muda a comissão provisória. Enfim, se você pertencer a um partido político hoje, não quer dizer que você pode ser candidato por ele, não. Se o chefão lá de cima dizer assim, o candidato é o Edilson, então não adianta eu querer ser candidato. Ah, mas eu faço parte do diretor. Não tem mais problema, não. O diretor, eu vou dissolver ele e colocar uma comissão provisória minha aqui. E os professores ficam mentindo, ensinando para as crianças que acabou a época do coronelismo. Ih, agora que tem na política. Aliás, sempre existiu. Infelizmente, o absurdo que se faz nesse país é que eu falo, às vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho no diretório municipal do partido, mas aí houve uma dissidência lá, aí o camarada é sobrinho, é amigo do sobrinho do deputado que é o presidente do partido, que chora com o camarada. Porque é o majoritário na cidade. Ô Edilson, muito se fala o seguinte, o PMDB de Caratinga, o diretório é do Mauro Lopes. E é mesmo. Porque se o Mauro Lopes, vai ter uma convenção, o diretor resolve colocar lá o fulano como candidato a prefeito. Se o Mauro Lopes falar assim, não, isso eu não quero. Ah, mas nós vamos votar. Não, vocês não vão votar. Eu vou lá, eu vou dissolver. Isso dissolve a comissão. Não, ora. Ou o partido. Nomei uma comissão provisória dele, pessoal, da confiança dele. Pessoa da cozinha dele. Acabou. Acabou o negócio. Qual é o problema? Como está a questão do PDT, né? O Maranhense, que é presidente, está querendo, enfim, encarçar suas bases aqui na região, pegou o PDT que estava na mão do Bosch, entregou para o pessoal ligado ao advogado do Tobaraca e acabou. O Bosch esteve em Belo Horizonte tentando desfazer lá a comissão provisória, não conseguiu. Quem manda? É o presidente estadual, que é o Maranhense aqui de Manhã Sul, que teve uns votinhos em Garatinga pouco, agora está querendo ampliar a base de ação dele na região. Então, o PDT que ele preside, vai a provisória, vai ser a que ele quer. Por exemplo, a situação do Silveira, ele está no PSD. Ele é o presidente estadual? Não, ele não é mais não. Não é mais não. Então, quer dizer, o que ele dizia, e era lei há um tempo atrás, pode ser. A gente não sabe como foi feito o acordo da saída dele lá em cima, porque ele é muito ligado ao Gilberto Cassato também. Então, como ele também é ligado ao pessoal, os tucanos de Minas Gerais, eles tiraram ele e colocaram alguém ligado ao pessoal do Pimentel. Agora, é o seguinte, não é que ele não tenha prestígio no partido, não, continua tendo. Evidentemente que na região de Caratinga e Patinga, aqui ele vai continuar dando as cartas. Quem ele indicar, vai ficar. Então, é bobagem. E assim vai funcionar. É assim nos outros partidos também. Então, aqui ele está uma luta danada para ver quem vai filiar, quem não vai filiar. Vamos ver o que vai acontecer. Dia 2, não. Dia 5, porque eu tenho ainda que colocar as atlas. Agora, a mudança de vereador para lá e para cá, acabou. Acabou, porque a janela foi fechada. A janela quebrou, né? A janela está fechada. A janela quebrou. Para essa eleição, quem quiser ser candidato, tem que ser pelo próprio reitor. Agora, correr o risco de perder o mandato. Agora, quem pode mudar de partido é o Zé Mugango. Pode. Ele pode mudar de partido. Ele perde o mandato de vereador, mas continua como secretário de governo e tenta... Aliás, sobre o Mugango, a gente sabe o seguinte. O prefeito Marco Antônio, até onde eu sei, ele é candidato à reeleição. Mas... Não sabe que partido também, né? Não, PTB, ué. Ele não deve mudar de partido, não. Ele não vai sair do PMDB, não, porque o Odiel já está lá fazendo campanha e ele não vai ficar batendo cabeça e brigando dentro do partido que não é dele. É o seguinte. O Jatabê está murchando. O Lombosco está murchando porque a gente sabe que existe hoje um problema... Eleitoral. Eleitoral dele que pode deixar ele inelegível. Ou já deixou. Ele está apurando isso. O Hernani está na expectativa do recurso que ele fez para o dia 29 agora de setembro que vai ser julgado o recurso dele porque ele foi condenado em primeira instância. Aquela situação lá na Praça da Estação. Isso. Que ele cedeu aquele terreno para a SIC sem... Ele autorizou a SIC construir. Sem passar pela Câmara. Então, ele também está... Ele tomou um processo de improbidade administrativa. Perdeu em primeira instância. Recorreu a Belo Horizonte. Foi condenado. agora fez um recurso que parece que vai ser julgado dia 29. O Marco Antônio está muito desgastado em função dessa crise financeira da Prefeitura e outras coisas que estão acontecendo na administração dele. Como esse caso das peças. Como esse caso dos remédios. Como poucas obras da cidade. Enfim, está desgastado. Mas ainda é candidato. O Odiel faz uma modificação incrível na cidade. Está dando entrevista em todo lugar. Está indo nas renações. ele colocou já... Já falou para o prefeito que é candidato. Já falou para o Mauro que é candidato. O Alain Greff que é candidato. E está fazendo aí já o jogo dele para 2016. O novo nome que poderia sacudir a eleição por enquanto ainda não apareceu. Lembrando que tem o Van Gogh que corre. É. Então, eu vou chegar lá. O Van Gogh também já é pré-candidato pelo PSTU. Isso. O novo nome para essa eleição com o Van Gogh já disputou também eleição para vereador de Caratinho para deputado. Então, já não é novidade no cenário eleitoral de Caratinho. Então, esse novo nome não apareceu até hoje. Fala-se muito no cara do supermercado da Uari. Fala-se muito em um empresário de carro aí. Mas ninguém põe a cara. Se põe, põe só nos bastidores. O Bugam pode ser. Em caso o Marcantonio tenha algum problema ser de ordem jurídica ou até mesmo de desgaste e ele fala não vou participar o Bugam é talvez o plano B dele para disputar. Fora isso a gente não vê ninguém falar assim ah, tem um empresário. Mas lembrando que o Bugam ele teria no caso deixado o partido porque ele é do PDT. Mas ele pode ser pelo PDT. Hoje ele não está no partido. Hoje ele não está mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que depois faça um acordo com o deputado Inde lá e ele de volta à Comissão Provisória estranho. Não funciona assim mesmo. É uma bagunça danada o sistema. Certo é que as coisas só vão começar a dar sinais. A única coisa que eu sei de novidade que tem é que segundo as minhas informações o Mauro Lopes quer um empresário para ser candidato a prefeito pelo PMDB de Caratim. Como ele não está achando nenhum desses super empresários que está querendo em Caratinga ser candidato a prefeito como o Jean da DPC o Álvaro o Caúta o Toninho e até o próprio Geraldo Arratão não quer mas parece que eles estão o Bené da Ford eles estão querendo forçar o Geraldo Arratão a aceitar disputar as eleições de 2016 em Caratinga pelo PMDB. Essa é a informação que eu tenho de bastidor. Pode ser que isso não venha a acontecer mas que o Geraldo Arratão hoje é um dos mais contatos para ser o candidato do PMDB com apoio do Mauro Lopes e isso é verdade. Daqui a pouco a gente volta. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti